Uh, uh, uh Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença Em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho move terra, mar e céu Fiel, Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca falha Fiel é Sua palavra E no tempo certo E no tempo certo Ele vai agir Fiel, Deus que nunca falha Fiel, Deus que nunca falha Fiel, Deus que nunca falha Fiel Fiel Tu és Um Deus fiel Fim Tu és Seu Senhor Jesus Tu és Um Deus Fiel Fiel, Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale, Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca falha